D. Olim Macedo Antônio toma posse de diocese em Pernambuco, isso depois de 5 anos como bispo auxiliar na Arquidiocese de Olinda e Recife. Sob o sol forte do Pajeú, a cerimônia começou com a acolhida do novo bispo por D. Egílio Bisol, que ficou à frente da diocese por 14 anos. Este primeiro momento do rito contou também com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, D. Paulo Jackson. Desejando que ele seja muito feliz e como pastor, ajude esse povo também a ser feliz. Ao som da música Bom Pastor, D. Olim Macedo entrou na catedral e visitou o Santíssimo Sacramento. Logo após, a Santa Missa Solene teve início. Como eu recebi o báculo 14 anos atrás do meu predecessor, hoje eu vou entregá-lo ao meu sucessor e assim a igreja vai caminhando. A diocese de Afogados da Engazeira tem 17 municípios, 24 paróquias e está no sertão do Pajeú, a 380 quilômetros de Recife. A terra de altas temperaturas é marcada pela fé do povo sertanejo. Durante a homilia, D. Olim Macedo falou sobre a missão do cristão de semear a paz e a justiça. Praticar a justiça e a paz é fazer a vontade de Deus. As bem-aventuranças se tornam presentes quando a gente ama as pessoas e se deixa tocar pela sua dor. Essa sensibilidade nos leva a um compromisso, que é de fazer com que as pessoas tenham novos corações para construir novas estruturas, novas relações. Obrigado. Obrigado.